Oi gente, hoje eu trago pra vocês o vídeo uma semana com meu cabelo. Eu já fiz esse vídeo aqui no meu canal outras vezes, se não me engano duas vezes, mas um bom tempo atrás, acho que já tem mais de dois anos, dois, três anos, não se é o certo, mas de repente eu me lembrei desse formato de vídeo e me deu muita vontade de gravar de novo, porque é um tipo de vídeo que eu lembro que eu gostava muito de assistir e eu gostava muito de gravar também, nas vezes que eu gravei, eu achei bem legal, porque é como se fosse um diário capilar, né, eu vou mostrando aqui pra vocês dia após dia, durante uma semana, como que tá o meu cabelo, quais produtos que eu tô usando, como tá sendo o day after, penteados que eu vou fazendo, é bem legal porque vocês conseguem se inspirar, pegar dicas aí e acompanhar também a realidade do cabelo, né, assim, vocês vão vendo que às vezes a gente tem aquela impressão de que o cabelo tá sempre arrumadinho, de que a gente acorda e o cabelo tá perfeito, e às vezes vocês também não sabem quais os produtos que a gente usa ali no dia a dia, né, então com esse tipo de vídeo vocês conseguem ver tudo direitinho, então eu decidi trazer, se você aí gosta desse formato, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e me contem aqui nos comentários, porque dependendo do feedback de vocês, eu posso trazer esse formato mais vezes, né, quem sabe pode até se tornar um quadro aqui no canal, um formato de vlog, porque é tipo um vlog, né, é como se fosse um vlog capilar, então me contem tudo aqui nos comentários e bora lá! Começando então, dia 1, terça-feira, vou compartilhar com vocês até segunda-feira da semana que vem, eu acho que vai ser isso, segunda ou terça, vou compartilhar aí esses próximos dias, e hoje, terça-feira, o meu cabelo tá no primeiro day after, eu lavei o meu cabelo ontem, eu finalizei ontem com o Curly On Cream da Soul Power, tinha um tempo que eu não usava ele, eu tô viciada naquele gel creme azulzinho da Mavi, vocês sabem, né, mas aí o meu acabou, eu ainda não consegui comprar, porque não chegou na loja aqui o Naia ainda, aí eu fui e usei esse daqui, que é um creme que eu gosto muito também, mas o outro tá sendo meu queridinho mesmo, eu percebi isso hoje, quando eu acordei que o cabelo não tava, ficou um day after legal, mas com esse outro produto fica mais ainda, se nesse vídeo eu finalizar com ele, vocês vão perceber a diferença, mas enfim, aí eu usei esse, que é um creme, ele é muito bom, gente, eu usei ele por muito tempo, assim, sempre foi meu queridinho, agora, com o cabelo mais curto, descobrindo esse outro produto, que, né, que eu mudei um pouco, mas eu ainda gosto muito, daí eu usei ele ontem, fiz uma finalização como de costume, aquela que já tem o vídeo aqui no canal, da minha finalização atualizada com o novo corte, e aí hoje, quando eu acordei, o que que eu fiz? Eu só dei uma revitalizada com borrifador com água, muita gente pergunta de onde que é esse meu borrifador, gente, é um borrifador que, se não me engano, é de jardinagem, aqueles que ficam lá na parte de coisas de jardim mesmo, no mercado, ele é bem grande, ele é ótimo, assim, ó, ele sai bastante água, e aí eu só dei uma borrifada, assim, com ele, não apliquei nenhum produto, e fiz esse penteadinho meio preso, ó, eu até postei lá nos meus stories fazendo ele, inclusive, se você não me segue no Instagram, lá nos meus stories, fica de olho porque você tá perdendo, aí eu fiz assim, ó, prendi aqui com grampos, nos próximos dias, se eu fizer mais penteados, eu tento mostrar aqui pra vocês, mas hoje foi isso, simplesinho, prendi com grampo, e provavelmente eu vou ficar com o cabelo assim até a hora de dormir, normalmente eu durmo com o cabelo todo solto, e aí eu faço assim, ó, tipo, levanto assim o cabelo e deito, e aí vamos ver como que vai ficar esse cabelo amanhã no meu segundo DM. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dia 2 desse meu diário capilar, e como vocês viram, logo no começo do dia, eu fiz coque, ontem à noite, na verdade, eu já fiz, porque a gente foi preparar a janta aqui, e aí eu já tava assim, agoniada com o cabelo solto, sabe, tava sentindo calor, então eu fiz um coque mais despojado, e aí hoje de manhã fiz coque, né, de novo, enfim, prendi o cabelo, e aí depois eu só dei uma ajeitada a mais, fiz um baby hair, e esse é o meu cabelo hoje, provavelmente eu vou ficar de coque até o final do dia, até a noite, e amanhã eu não sei, né, se eu vou lavar já, se eu vou fazer algum outro penteado, se eu vou seguir no coque, então é isso, o coque já tá até mais bagunçadinho, porque já tamo aí na parte da tarde, já são 3 horas, então vai passando o dia, o cabelo já vai bagunçando, e é isso. Tchau, tchau. Oi, gente, dia 3 do meu diário capilar aqui, né, de manhã, como vocês viram aí, eu tava com... Eu fiz aquele penteado com os torcidinhos, aí depois eu malhei, suei bastante, e já tava precisando lavar o cabelo, né, tanto por causa do suor, porque, né, já tava todo indefinido, bem ressecado nas pontas, e eu falei, não, bora lavar. E deixa eu compartilhar com vocês o que eu usei, usei este shampoo aqui da Kerastase, da linha Curly, Curl Manifesto, e depois usei essa máscara aqui da Anetum, é a máscara Cacho System, gosto bastante dela. Aí, usei isso no banho, né, lavei, apliquei a máscara, e olhem essa definição, olhem esse brilho. Aí, pra finalizar, eu usei esse gel creme da Mavi, que não é muita novidade aí pra vocês, né, eu comentei já com vocês que tá sendo o meu favorito do momento, e aí eu fiz a minha finalização atualizada, fiz um dedo liso, assim, na frente, nas mechas mais do topo, e aí, eu até tinha pensado de filmar pra vocês aqui a finalização, mas é a mesma finalização atualizada que já tem vídeo aqui no canal, então, acabei nem gravando, decidi aparecer só aqui agora, o cabelo já tá quase 100% seco, mas ainda tá bem definidinho, sabe, depois eu gosto de vir, tipo, soltando, assim, alguns cachos, desfazendo, alguns cachos, tipo, abrindo, assim, sabe, ó, tipo isso aqui, e amassando, mas eu vou deixar pra fazer isso ou mais tarde, ou amanhã mesmo. Ó, aí ficou assim, aqui fica até um pouco torto, ó, porque encolhe demais, aí eu tenho que vir dando uma ajeitada, assim, com as mãos depois, pra ficar proporcional aqui com o bico. Aí, ou eu volto mais tarde pra mostrar o cabelo, se eu fiz alguma coisa diferente, ou eu volto amanhã pra mostrar o DF. Dia 4 desse vlog capilar, e, gente, assim que eu acordei, eu gravei essa ceninha que vocês viram, e realmente foi assim, eu tinha acabado de acordar, ainda tava de pijama, com a cara toda amassada mesmo, de quem acabou de acordar, porque eu queria mostrar, assim, na hora, como é o meu day after. Eu falei com vocês que eu gosto muito daquele produto, dessa finalização que eu tô fazendo atualmente, então eu queria mostrar, assim, pra vocês, de cara, como que é o day after. E como vocês podem ver, o cabelo, assim, acorda super definido, bem brilhoso. Ontem à noite, eu não fiz... Deixa eu ver o que que eu fiz no cabelo. Não, eu não fiz mais nada, eu só coloquei uma tiarinha, assim, no cabelo, sabe? Mas não fiz nada, não mexi muito, não. Aí eu dormi com o cabelo solto, daquele jeito que eu falei com vocês, né, que eu gosto de fazer, só deixando o cabelo, assim, mais pra cima. E aí, assim que eu acordei, eu filmei. Como vocês viram, tinha uma mechinha ou outra, assim, tipo, um pouco mais esticada, que às vezes a gente coloca o cabelo atrás da orelha, ou amassa mesmo, né? Então tinha umas duas mechinhas, assim, mais indefinidas, o que é super normal, né? Afinal, também não dá pra ficar com o cabelo do jeito que a gente finalizou, né, porque a gente dormiu e tal. Mas aí, depois daquela ceninha, o que que eu fiz? Eu fui correr na esteira, né, dar uma caminhada, aí eu só prendi, tipo, puxei, assim, todo o cabelo, peguei um rabicó bem largão e prendi. Fiz, tipo, um rabo de cavalo bem frouxo, mas, assim, eu fiquei um bom tempo com esse rabo de cavalo, viu? Tipo, sei lá, umas duas horas com ele, porque aí eu fui também, né, cuidar do biel, fui fazer algumas coisas por aqui e mantive o cabelo preso. E aí, depois eu só soltei. E o que eu fiz pra deixar o meu cabelo assim? Basicamente, eu só peguei isto, borrifador com água, fui borrifando assim, passei a mão e pronto. Gente, eu não fiz mais nada. Não usei nenhum produto hoje, nem óleo eu usei. Às vezes eu gosto de passar um óleo ali, mas hoje nem isso eu fiz. E olhem só, sério, eu fico chocada com esse day after. E aí, o cabelo fica assim. E provavelmente eu vou ficar com o cabelo assim até a noite, aproveitando aí esse meu day after bem sucedido. Como eu falei, eu vou deixar o link dessa finalização atualizada pra quem quiser ver mais detalhes, né, aí nos cards, aqui na descrição também. E esse é o resumo do dia 4. Eu não sei se no final do dia eu vou fazer um coque, alguma coisa assim. Às vezes, à noite, antes de dormir, às vezes eu vou e prendo. Porque às vezes é por causa do calor, não sei se eu vou cozinhar, se eu vou fazer alguma coisa. Aí, às vezes, eu acabo prendendo. Mas não sei ainda. Se eu for dormir com ele solto, eu tento mostrar pra vocês o segundo day after, que costuma ser bem sucedido também. Vamos ver como é que vai ser, e aí eu volto pra ir mostrando tudo pra vocês. Ah, não esquece de clicar muito aqui no gostei e de se inscrever aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Tá bom? Quinto dia do meu vlog capilar. E o seguinte, assim que eu acordei, eu filmei aquela ceninha pra vocês, né, do meu segundo day after, do jeito que meu cabelo tava na hora mesmo que eu acordei. Só que aí, o que eu fiz? Depois eu coloquei uma tiarinha assim, eu fiquei de tiara e com o cabelo solto. E agora eu tô me ajeitando aqui pra ir almoçar lá na minha mãe e tá muito quente. Até enquanto eu me arrumava aqui e fazia minha maquiagem, eu fiz esse rabo abacaxi aqui, porque tá muito calor. Então, ó, o day after tá bem legal. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. O cabelo tá, assim, gente, tendo em conta que eu não passei mais nenhum produto, não fiz mais nada, né, desde a hora que eu finalizei. Então, assim, o day after tá muito legal. Eu poderia muito bem usar o cabelo solto, só que hoje tá muito quente. Muito, muito, muito calor. E só de ficar assim com o cabelo solto, eu já tô agoniada. Então, eu vou fazer um coque aqui e vamos lá. Vou deixar o celular apoiado aí pra fazer o coque. Ai, gente, eu tô com dó, o cabelo tá tão legal. Olha isso, gente, sério, olha esse. Segundo day after sem fazer nada. Eu acho que se eu só prender a franja, eu consigo ficar de boa. Vou rifar aqui um pouquinho de água. Porque o cabelo é curto, né, gente? Então, assim, acho que vai ser tranquilo. Andei aqui com as grampinhas. Pronto, gente. Vou ficar com o cabelo assim, acho que já dá pra sobreviver a esse calor. Gente, agora é a noite. Tô só fazendo um coque aqui. A gente vai... Ih, moleque, a minha... A gente vai ficar aqui em casa mesmo. Pedimos um hambúrguer. Meus sogros tão aí. Minha cunhada vem também. Com o cunhado. Enfim. Aí, calor. E eu já tava com o cabelo preso aqui. Que eu tava com aquele meio preso, né? Tô caindo aqui agora à tarde. Eu fui prender, assim, também um pouco mais. E agora eu vou fazer um coque. Porque tá muito quente hoje. Pronto. Domingo, só lembrei de gravar o meu diário capilar, o meu vlog capilar de hoje. Agora que eu tô indo dormir. Mas só passando aqui pra dizer pra vocês que o resumo do dia foi isso, gente. Coque. Eu o dia inteiro de coque. Agora já tá um coque bem bagunçado, né? Porque eu tô indo dormir. Mas esse foi o penteado de hoje. Coque. Dia 7. Olhem só. Ontem, como eu falei com vocês, eu fiquei de coque o dia inteiro. Hoje pela manhã eu fiz aquele coque baixo. Que faz um torcidinho assim. Acabei nem conseguindo gravar pra vocês. Mas resumo, coque também. E agora eu acabei de lavar o meu cabelo. Ele tá aqui preso. Só porque eu tava me maquiando. Mas ele tá úmido e sem nenhum produto, né? Prontinho pra finalizar. Então, eu vou finalizar aqui junto com vocês. Vou fazer a mesma finalização que eu tenho feito ultimamente. Gente, meu cabelo cresceu muito. Eu até tinha marcado pra cortar amanhã. Mas eu acho que vou desmarcar. Porque eu não sei. Eu tô um pouco insegura. Toda vez que corto, o cabelo encolhe muito. E ele tá grande. Mas eu tô gostando, entendeu? Eu acho que o corte ainda tá realçado. Como vocês viram aí no dia que eu tava de cabelo solto, né? Ainda tá com o bico e tal. Então, eu acho que se eu cortar, eu posso me arrepender. Então, eu acho que eu vou, sabe? Deixar do jeito que tá. Eu vou finalizar aqui a mesma finalização. E tem vídeo mais detalhado aqui no canal. Então, eu vou só finalizando aqui. Mas se você quiser ver o passo a passo, certinho, todos os detalhes. Tintim por tintim, já tem vídeo aqui no canal. Vou aplicando aqui o produto. Tô um olho aqui na finalização e outro olho aqui no bielzinho. Oi, amor! Tintim por Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim. Gente, algumas horas se passaram, já a última cena aí que eu fiz, finalizei o cabelo, né? E aí deixei ele secando naturalmente, vocês sabem que eu literalmente abandonei o secador, gente. Eu não uso, eu até reparei, eu tava dando um limpo no guarda-roupa, que eu tinha até esquecido que meu secador estragou. Meu secador estragou, eu tô sem secador, só tô com um secador mini, aquele de viagem, que é mais fraquinho. E meu secador mesmo não tem mais, e nunca mais senti falta. Então isso de tá usando o cabelo assim, tipo secando natural, tem sido muito bom pra saúde do meu cabelo. Ó, aí ele ainda tá um pouco úmido assim por dentro, mas logo logo termina de secar. Geralmente eu vou dando aquela ajeitada, vou amassando, eu tava com essa tiarinha aqui, então o cabelo ainda tá um pouco bagunçadinho, com as mexinhas assim um pouco bagunçadas aqui na frente. Mas é isso, agora basicamente a rotina vai se repetindo, entendeu? Aí amanhã eu uso o cabelo solto, aí provavelmente depois eu faço um penteado mais meio preso, aí depois eu já vou indo pro coque e vai indo, é um ciclo, um ciclo sem fim. Claro que cada semana é uma semana, tem vezes que eu lavo mais o cabelo, tem vezes que eu lavo menos, tem vezes que eu deixo o cabelo mais solto, tem vezes que eu faço mais penteado. Nenhuma semana é igual, óbvio, mas eu quis compartilhar com vocês essa semana, pra vocês verem um pouquinho aí como que são os cuidados com o meu cabelo, a realidade. Eu tô encerrando esse vídeo assim, tô encerrando ele bem. Um cabelo finalizadíssimo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo nesse estilo, eu posso trazer mais, mostrar mais semanas do meu cabelo, quem sabe até trazer também de looks, né, uma semana dos meus looks. Me contem aqui nos comentários, tá bom? E me contem também com o que vocês mais se identificaram nesse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!